Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal Hoje estamos aqui na frente da loja de pobre preferida pela humanidade do planeta Terra, mano Preferida entre os americanos, os brasileiros que vêm visitar, os brasileiros que moram aqui A loja que já salvou minha vida várias vezes e uma loja excelente pra quem quer coisas boas e baratas Então é o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora Se você esqueceu do like, deixa o like porque hoje você vai conhecer com a gente A Raw, se você ainda não conhece, e se você já conhece, não se preocupa que a gente vai procurar coisas muito baratas Pra servir de dica pra você comprar no dia que você vim, se um dia você quiser morar Ou se você só é um curioso e quer saber o preço de coisas baratas numa loja de pobre E como a gente não gosta de enrolar a produção, vamos entrar aqui na minha loja preferida Começou pra entrar aqui, gente, vocês vão ver agora Bom, e a primeira coisa que eu quero mostrar é o tamanho da loja Olha só que loucura o tamanho dessa loja Na verdade as lojas aqui dos Estados Unidos são todas grandes, principalmente essas lojas de departamento Você vai vendo aqui que é tudo gigante E já vamos ver o que que aparece aqui quando a gente já entra na loja, mano Quando a gente entra na loja, olha o tamanho Mano, é gigante, é gigante Ela tá um pouco vazia hoje, hein Mas se você vai chegando perto aqui, ó Você já vai vendo aqui, ó Shorts por R$ 9,99 Um monte de coisa ali, ó Por R$ 9,99 aqui também Coisas de mulher R$ 12,99 Calças daqui da Rossman Mas enfim, agora eu vou garimpar aqui E buscar as coisas melhores que tem, tá? Não só barata, mas boas Boas e baratas, tem que ter esse combo aqui comigo Bom, uma das coisas que compensa muito Que é muito barato aqui nessa loja É perfume Perfume você vai encontrar vários Abaixo do valor do mercado Por exemplo, ó 212, pra quem gosta de 212 aqui Carolina Herrera Olha o preço ali R$ 24,99 É bem baratinho E esse aqui vem em quanto? Ó, 50ml Então ele é bem grandinho aqui Tem um perfume da até da Versace Olha isso aqui Não sei se isso aqui é bom ou não Mas o perfume da Versace, ó R$ 20,00 Não faço nem... Ó, em outros lugares Eu não faço nem ideia de quanto que é na loja Da própria Versace Aí você vai ver vários outros perfumes aqui Que eu não conheço muito bem Mas ó, tem até mão blanca Ó, mão blanca Vamos ver quando esse aqui Deve ser caro, hein? Esse aqui não deve ser tão barato não R$ 24,99 também Ó, acho que não tem nenhum perfume Mais caro do que R$ 24,99 E tem esses aqui E tem esses aqui Tipo, náutica Esses aqui deve ser Tipo, ó R$ 12,99 Muito baratinho Que são perfumes Que não são, tipo De marcas grandes e tal Vamos ver mais pra cá Porque pra cá Ainda tem uns perfumes femininos Ó, Obsession Por R$ 19,99 Isso mesmo? Obsession da Calvin Klein Vamos ver mais o que tem aqui Ó, já tá acabando Inclusive, produção Isso aqui já é... Então a galera vem comprar Tanto perfume aqui Não, lotado Já tá meio... Eu falei, a loja tá meio vazia Eu acho que já vieram fazer a limpa aqui Porque aqui nos Estados Unidos Teve uma parada chamada Tax Free Que é o dia que não tinha imposto nas paradas Então se você viesse comprar nesses dias Pra não pagar imposto Não deve ter feito a limpa na loja, né? Bom, mas ainda dá pra você ter uns achadinhos Por exemplo, ó Euforia R$ 34,99 Esse aqui foi o mais caro Que eu encontrei até agora Esse euforia aqui da Calvin Klein E tem esse da Tommyzinho também R$ 19,99 Bem baratinho Tem Mustang Ó, perfume da Mustang Esse aqui, ó Quando eu tinha o Mustang Daria pra usar o perfume da Mustang R$ 15,00 Muito baratinho É bonito Será que presta? Será que é bom? Perfume da Guess Enfim, vamos achar mais coisas aqui Mais achados Uma coisa muito legal dessa loja É que ela é conhecida Por ter coisas mais baratas Do que na Outlet Óbvio que você vai ter que dar uma garimpada Mas você sempre vai achar Umas coisas bem legais e baratas Por exemplo Olha esse Adidasinho assim, ó Tipo o Adidas clássico R$ 27,99 Olha que loucura Esse aqui R$ 27,99 Esse aqui Já esse outro do lado aqui R$ 39,99 É mais barato que na Outlet Eu acho que da última vez que eu mostrei na Adidas Esse aqui tava R$ 50 Tem Vans Vans geralmente é de R$ 50,00 a R$ 60,00 cada Vans Vamos ver quanto tá Esse aqui, ó R$ 34,99 Vale mais a pena que no Outlet Tem outros Adidasinhos aqui, ó Esse Adidas diferentão aqui Tem até etiqueta Talvez até da própria Adidas, ó Só não tá com preço E o preço da Ross R$ 34,99 Esse aqui eu achei que era Prada Tem um tênis da Prada Negócio desse aqui Mas Prada não é Guess É quase Prada, né? Por R$ 34,99 Vamos ver se nós achamos Alguns tênis mais da hora aqui E vocês que gostam de tênis Todo coloridinho aqui, ó Tem esse tênis da Champion Aqui por R$ 39,99 Na verdade Aqui na Ross Tem muitos tênis da Champion Não sei se vocês usam Se vocês gostam Deixem nos comentários Mas é bem baratinho aqui, ó Não vi nenhum tênis acima de R$ 39,99 ainda Ó, e do lado feminino Tem outro Vans aqui também Pra quem curte Vans Por R$ 35,00 Tênis aqui, ó Sapatinho Que marca essa Ralph Lauren R$ 29,99 Tênisinho Puma Por R$ 39,99 Calvin Klein R$ 27,99 Tem algum desses aqui Que vocês comprariam, gente? E lembrando que essa loja Tem uma parada, tá? Você pode vir aqui todos os dias Que diferentes dias Vai ter coisas diferentes Coisa chega aqui Todo santo dia, ó Tem um Adidasinho aqui, ó O que é isso? Olha, tá com... Aparecendo o seu lado Do meu Outrabush Ó, tá com preço reduzido R$ 30,99 Só que se você vir aqui amanhã Provavelmente esse tênis Não vai estar aqui mais Eles já reduziram o preço Pra poder vender E aí, se você vir amanhã Vai ter outros tênis Outros Adidas Outras coisas completamente diferentes Que você vai ver hoje, tá? Pode ter o SESCQ de hoje Mas amanhã vai ter coisas novas Se você quiser impressionar a gata Mas gastar pouquinho dinheiro, ó Por exemplo Tem bolsas aqui Da Michael Kors A gente foi na Outlet esses dias As bolsas não são tão baratas Porém, aqui, ó R$ 109,99 E o preço? Qual que é o preço? Quero ler original, Tânia? Quero ler original R$ 180 conto aqui, ó Bem baratinho, gente Tem outras bolsas aqui Mas é que nem eu falei Vai ser sempre achado, ó Tem Calvin Klein Bolsa assim, Calvin Klein Vai ter mochilinha Calvin Klein Por R$ 69,00 Mais bolsa aqui, assim, ó Essa aqui também é Calvin Klein Quanto que ela tá? R$ 54,99 Muito baratinho Tem umas coisas que chega a me revoltar Por exemplo, ó Olha o preço desse moletom, cara É bem... Por isso que eu falo É loja de pobre com coisa de rico Porque olha isso aqui, ó R$ 29,99 Moletom da Calvin Klein, tá? Com zíper e tudo mais Mas também tem assim, ó Camiseta manga longa Olha que bonita que tá essa camisa Caramba, cara Quanto que ela tá custando? R$ 19,99 Fora isso, ainda tem camisa social, por exemplo Aqui eu vou ver uma marca Tentar achar aqui, ó Já vi até uma Tome aqui Por R$ 24,99 Eles colocam essas paradas aqui, obviamente Pra ninguém pegar e sair da loja com elas Só que além das marcas tops que tem Também tem marcas aleatórias Que vai custar mais barato Por exemplo, essa aqui, ó R$ 12,00 Aí você vai pegar umas camisetas Essa daqui não Essa aqui é uma marca que é boa R$ 12,99 Essa Van Helsing aqui É uma marca boa Eu vejo elas no shopping direto R$ 12,99 Aqui é só camisa Mas, por exemplo, você vai achar moletom, cara Por menos de 30 conto Da Calvin Klein, tá? E você vai achar vários outros Nossa, eu tô vendo aqui Uma camisa aqui Bonitinha DKNY Nossa, eu achei que era bonitinha Mas era bonitinha não R$ 17,99 Vamos ver se nós achamos mais coisas legais Aqui pra mostrar pra vocês Vamos ver o que tem mais de legal aqui, ó Tô vendo mais moletom aqui Esse aqui é da Champion Ó, R$ 24,99 Esse moletom Basicamente, se você abrir sua conta da Nômade Usando o cupom FLEAL10, mano A conta americana Que você estaria vindo pros Estados Unidos Comprar coisa Usando um dólar Você ia precisar dessa conta americana Você conseguiria já pegar tipo uma camiseta assim, ó De graça Marca da Kinetco Pô, é uma marca boa Tecido tá super gostoso Completamente de graça Sairia porque você ganha 10 dólar de cashback Quando você abre sua conta Tem mais aqui, ó Camisa da Tome Por R$ 12,99 Cara, essa loja é muito boa Inclusive pra você dar presente Pra as pessoas Se você quiser comprar Se você quiser comprar no Outlet Comprar outras coisas Mas quer dar um presente Dá um presente bom e barato Cara, essa loja de pobre é pra você Que é o seguinte, ó R$ 29,50 na loja da Tome Produção E provavelmente Na Outlet é mais ou menos isso mesmo Por R$ 12,99 Por isso que eu sempre falo, cara Eu venho nessa loja comprar Que compensa Vai ser a mesma que tá lá Tá com o mesmo negocinho aqui Da Tome Tudo que você vai na Outlet é essa Inclusive É que é da Tome Ela só é a gola arredondada E essa é V Só que aí me pergunta Eu comprei na Tome Ou comprei na Ross Eu paguei R$ 12,00 e pouco Na época eu paguei isso aqui R$ 9,99 Meu filho Tá achando que eu sou bobo? Seguinte Achei também uma camisa da Michael Kors Olha só Michael Kors Camisa Polo Por R$ 19,99 Branquinha ainda Pra quem gosta de correr Essas paradas aqui, ó 60 a conta Camiseta da Adidas Vamos ver o preço Ross Preço Ross é o preço Que a humanidade gosta Cara Um terço do valor, produção Olha, essa daqui não tá feia não, ó Calvin Klein Calvin Klein R$ 65,00 Etiqueta da Calvin Klein mesmo, ó Por R$ 19,99 Tá feio não Eu só não consigo me ver usando camisa dessa cor Eu também não Eu não consigo me ver usando cor, né gente? Pelo amor de Deus, ó Camisa Mangalonga Adidas Não é Adidas não É de verdade, ó R$ 30,00 Preço original Etiqueta da Adidas Etiqueta da Ross R$ 14,99 Ô, para de ser bocóió Abre sua conta da Nômade, hein? Enquanto ainda tá dando cashback Que se você não tem a conta Você consegue ganhar 10 doll Vem aqui Dá pra você comer com esses 10 doll Dá pra você tomar seu Starbucks Dá pra você comprar uma camiseta Cara, dá pra você fazer tanta coisa Então não perde muito tempo, não Vamos ver se nós achamos mais Mas tem que usar o cupom, né? É, Feleal10 Feleal10 Acabação, ó R$ 7,99 Dá pra você comprar Beverly Hills Polo Club Eu tô falando de algumas marcas aqui Que é mais desconhecida Vamos colocar assim Mas se você for pegar, tipo, qualquer marca Cara, você vai achar a camiseta de R$ 3,99, tá? R$ 7,99 Você vai achar a camiseta de R$ 3,99 R$ 4,99 R$ 5,99 É só você pegar, se você não liga pra marca, ó O que que eu tô falando? R$ 5,99 Acabei de falar, ó R$ 5,99 Camiseta de R$ 5,99 Só com o logozinho aqui Se você é um cara assim Que não se preocupa muito com a marca, cara Se você, eu comprava uma roupa bem barata aqui R$ 3,99 R$ 4,99 R$ 6,99 R$ 6,99 Olha, esse aqui custou R$ 60,99 Ele falou R$ 50,99 R$ 5,99 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 Cheio das sacolas E tá comprando tudo E você vai comprar tudo Agora Agora tô assim, carajito Eu vou ir ao estúdio, também Eu vou fazer música Você tem um canal de YouTube? Sim, eu faço Amanecer TV Amanecer TV Ah, você me olha Eu vou deixar Ele falou que é músico aqui nos Estados Unidos Graças a papi Graças a papi Tchau R$ 5,99 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 Caramba, quando a gente tá gravando Sempre aparece uma galera Esse maluco é músico Viu a gente gravando Perguntou o que a gente tava fazendo Falou pra gente não compartilhar Os segredos aqui Das roubas baratas Eu falei Eu tenho que compartilhar Cara Ele falou Seguinte Mas eu não falo pra ninguém não Quando eu compro minhas paradas Eu falo que eu paguei caro Mas é aqui Longe de pobre Que nem todo pobre Não é só pobre que fala aqui Esse que é o negócio Que tem tanta coisa boa Que a galera gosta de coisa barata Mas é boa E uma coisa que a gente não pode deixar Se enganar É pelas aparências Aqui nos Estados Unidos Não é Aqui tudo Tipo assim Você consegue comprar as coisas tão barato Você tá vendo nesse vídeo agora Que você consegue comprar as coisas barato Então ter uma coisa legal Não significa que você tem algo E significa que se você tá usando Uma roupa sem marca Não significa que você não tem nada Aqui nos Estados Unidos Às vezes o cara que tá sem marca Ele tem mais dinheiro Do que o cara que tem marca Muitas das vezes Olha o uso o green bag Esse é o da câmera roupa Pra todo lugar que vai E olha aí Eu uso o Tommy Tô lá ficado Agora eu vou te falar Isso aqui é uma super dica pra vocês Essas camisas aqui Cara Essas camisas são sensacionais Por exemplo Essa daqui é da Calvin Klein Vem três camisas de cor diferente Por exemplo Você quer usar por dentro de blusa De jaqueta etc Olha só o precinho dela R$42 era o preço original E o preço Ross Olha aqui o preço Ross R$19,99 Três camisetas da Calvin Klein Isso aqui Geralmente a galera usa pra dormir Pra você ter ideia Mas por exemplo Dá pra você usar dentro de camisa Igual de vira e mexe Eu tô com a camisa aberta Dá pra você usar dentro dela Fora isso ainda tem Ralph Lauren Olha só Mesma parada Três camisetas Ralph Lauren Por R$25 Três camisetas Por R$25 Eu vou contar um outro segredo Nesse vídeo O Fernando usa branco Só em um momento na vida dele Tenta adivinhar nos comentários Quando eu uso branco Camisa branca assim Só tem um momento Quase todos os dias eu uso Só porque eu não uso mais Porque eu não tenho Mas sempre eu uso Tem mais aqui Isso aqui é legal pra mim Por exemplo Pra mim que nesses momentos Eu vou usar essas camisas brancas R$17,99 Já vem três Inclusive Depois eu vou vir aqui Comprar mais camisa branca Que eu tô precisando Produção E se você quiser tipo Umas mais X assim Isso aqui é o que? Hurley? 12 Nem X é né? RBX Essa daqui deve ser mais barata 3 4 na verdade Por 10 R$29,99 R$2,50 Cada camiseta Gente Cada camiseta branca Se você gosta de camiseta branca Plainzona Assim ó Pô essa aqui é pra você Deixa eu contar mais um segredo Que é de pobre Mas que faz a gente parecer rico A gente tem as nossas toalhas de visita Toalhas de ir pra piscina do prédio E olha só Essa daqui ó Lacoste Mano Lacoste é uma parada de boy Na outlet é caro Mas olha só o preço Por exemplo Dessa toalhinha aqui ó 10 doll E aí é o seguinte Quando as pessoas vão lá em casa Vai pra piscina A gente pega uma toalha A gente tem essa daqui ó Essa verde aqui Toalha de piscina pode ser bem colorida Ó 10 doll também Olha só isso aqui Olha o tamanho O cima da lacoste Aí não tem como o cara não ver Que é Que tipo assim ó Pô parece que nós é boy Produção Aí vai ver o preço O precinho é O precinho é assim E eu tô pensando em comprar Essa daqui pra gente hein Tá bonita essa daqui Olha só Piscina hein Piscina nada Isso aqui eu vou usar no dia a dia Oxi o cara vai entrar no meu banheiro Lá vai ver que eu uso lacoste Camisa da lacoste Barata que eu pego na Ross Tudo barato filho Outra vez eu vou pegar uma dessa Bom de fato você viu Que a Ross é uma loja gigante Cheio de coisas Tem muito mais coisa aqui Coisa de casa Mais roupas Enfim Se você quiser A gente continua fazendo esse vídeo Faz um parte 2 Mas vocês tem que querer mano Vocês tem que falar Faz um parte 2 Porque senão não dá pra me fazer né Daí agora é com vocês Nos comentários Tá bom Se vocês quiserem A gente volta aqui Mostra mais coisas de pobre Nessa loja maravilhosa Amada por todos E é o seguinte mano Se você ficou nesse vídeo até o final Comenta aí lá a costinha Que é aquela toalhinha lá Eu acho que eu vou acabar pegando em produção Muito obrigado por ter ficado até o final Não esquece de usar o cupom COLEAL10 na abertura da conta do NOMED Um beijo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí